Bitcoin corrigindo no dia de hoje na casa dos 63 mil dólares vou comentar para vocês que eu estou fazendo nesse momento eu que realizei uma parcial desse long aqui na região 67 mil dólares estou reescalando esse long aqui nessa região apostando por enquanto que a gente vai perder esse fundo tá mas vou comentar para vocês aqui toda uma estratégia nesse momento aqui do Bitcoin que a gente poderia fazer todos os pontos importantes beleza não se esqueça antes mais nada se você gosta de conteúdo do canal quer apoiar para fazer cada vez mais conteúdo como esse desse deixe seu likezinho aí que realmente ajuda muito tá não deixe também de compartilhar essa análise os amigos se inscrever no canal e as notificações para você não perder nenhum vídeo do Bitcoin e mercados também geral né vamos lá eu vou comentar também sobre essa análise aqui sobre etéreo fica até o final aí tem que poder apesar de ser importante sobre etéreo para vocês então pessoal olha só essa região importante o Bitcoin agora que a gente não pode perder se essa zona aqui tá essa região aqui de 61 mil dólares 60 mil dólares fica complicado Bitcoin começar a perder tá a gente poderia formar aqui então em padrão de ombro cabeceombro nessa região ó poderia ser algo assim tá tem várias visões aqui também tempos gráficos diferentes tá bom mas essa zona aqui de 61 começar a perder pode ser tenso contudo a gente tem também uma possível divergência no RSI talvez dependendo deixe uma divergência em quatro horas aqui tá vou acompanhar de perto mas essa essa compra que eu voltei a reescalar essas regiões aqui tá eu mostrei para os membros aqui onde estou a reabrir as posições que eu tô fazendo aqui em tempos gráficos menores etc tá pessoal mas basicamente aqui o recomendado na última análise é Fibonacci que a gente pode abrir posições voltar a escalar as longas nessa região aqui tá bom então foi que eu fiz aqui no Bitcoin esse momento tá mas eu vou estopar parte boa parte das posições aqui caso Bitcoin percam 61 mil dólares tá 60 mil e 800 mais ou menos né mas eu vou fazer basicamente onde tá ali meu meu stop nesse momento deixei stop a por enquanto ali porque eu rescalei as posições tá então é isso que eu fiz aqui agora no Bitcoin e apostando que a gente vai pegar os 69 mil dólares pessoal porque é região que a gente tem liquidez do Bitcoin a gente tem bastante liquidez nessa região aqui ó tá então eu tô postando que o Bitcoin pega essa liquidez aqui né antes fazer qualquer movimentação mais drástica a gente romper no caso esse inclusive esse fundo tá então essa minha aposta de conhecimento momento tá que eu tô fazendo aqui nesse momento caso ele perder essa região de 61 caras na minha opinião a gente pode sim fazer correções mais drásticas aqui e voltar para a região 54 55 tá e essa região que eu quero fazer compras mais pesadas inclusive olhando aqui para as maiores tá então essas regiões que vou tá expondo aqui a banca em Bitcoin tá especialmente no 49 ou tá com ordens 49 também a gente tem liquidez conforme eu tenho mostrado vocês em outros vídeos tá então por mim para mim por enquanto o texto que eu estou aqui agora é esse longzinho tá esse longzinho aqui vai pegar os 60 e 69 e aqui promete vou realizar completamente esse long tá bom e caso perca isso aqui vou estar estopando Bitcoin dependendo como for indicadores aqui posso até avaliar de buscar um short no Bitcoin talvez tá mas vai depender muito indicadores a gente tem que ter queda do aumento do Pinterest na correção e etc e vou precisar ver isso aqui de perto né né para poder tomar decisão tá mas por enquanto não estou cogitando fazer nenhum tipo de short no Bitcoin aqui talvez sortaria na região 69 tá dependendo como como seriam indicadores aqui tá bom mas é tenso porque essa região não tem tanto volume então assim resumindo cara Bitcoin tem bastante volume aqui embaixo tem volume aqui também tá então para mim não pode perder essa zona aqui tá perder isso aqui fica tenso fica complicado tá então quanto isso não acontece aposto aqui minha aposta é né no 69 mil dólares tá bom então assim esses vídeos aqui no YouTube eu vou ficar mais mais objetivo no nos análise técnica e gráfica tá não vou mostrar muito indicadores que muitos detalhes porque fica muito muito complicado vídeo para várias pessoas mas se você quiser ver por dentro aqui do Bitcoin todos detalhezinhos que eu mostro para vocês né tempos gráficos menores ou de liquidez ondas importantes que eu tô de olho a daí considera se tornar membro do canal tá bom pessoal porque eu vou deixar as informações um pouquinho mais simplificadas aqui a para o público geral tá aí para os membros vou detalhar tintim por tintim quando fiz agora pouco aí o vídeo de 12 minutos tá bom e também se você quiser participar aqui do grupo do discórdia tá grupo fechado que eu estou organizando aqui você pode participar também tá é muito fácil é gratuito para quem for trader afiliado você não precisa ser membro do canal você pode simplesmente aqui vip afiliados conecte sua conta caso você tem algum problema aqui com essas com essas a qualquer conexão as corretoras aqui pode mandar e-mail para suporte arroba andré falte.com que eu ajudo vocês tá bom o grupo vip discord é o grupo que a gente vai estar aqui discutindo sobre o mercado tá vou estar colocando cada vez mais ali a ideias né e operações que vou estar executando aqui no mercado para vocês poderem né entender o que eu tô fazendo aqui tá então é basicamente que vai ter muita coisa saindo aqui inclusive vendas privadas coisas que eu tô organizando aqui o grupo tá recém no começo aqui pessoal mas participem porque é gratuito para afiliados caso você você quiser além de participar do grupo também ter acesso a conteúdos né exclusivos que eu coloco aqui considere se tornar membro do YouTube tá bom e aqui são as corretoras que utilizo né e todas as corretoras que são elegíveis para você participar do grupo vip do discórdia na olhadinha no link abaixo descrição comentário fixado para você criar sua conta aqui né social operando já pode participar do grupo ali comigo fechou a pontos importantes Bitcoin também Carlos aqui a gente tem o terceiro dia consecutivo aqui é um motivo que a gente tem quedas aqui no no na tem saída dos bitcoins ETF tá então aqui no dia de ontem a gente teve que praticamente aqui pessoal apenas tabela a gente teve que 261 milhões de dólares de a saída aqui tá boa parte aqui motivo disso aqui é pelo GBTC muito muito Bitcoin saindo do GBTC então a gente tá tendo aqui um um outflow aqui dos dos ETFs tá então seja dinheiro saindo dos ETFs em vez de entrar tá bom esse é o motivo também que Bitcoin leva a corrigir tá fica tenso aí outro motivo também importante é os mercados aqui tradicionais na verdade o o DXY aqui né o DXY que engolfou a queda toda aqui ó tempos gráficos menores pode ver a gente teve uma queda durante a fala Dovich do Jerome Powell mas essa queda toda ela foi engolfada praticamente aqui pessoal tá então realmente talvez que o mercado pode pode ter percebido a mesma coisa que eu né o Jerome Powell na minha opinião ele não tem outra outra solução acho que vai ter que manter essas taxas mais altas mais tempo né ou inclusive até aumentar as taxas tá na minha opinião mas acho que você não vai fazer na minha opinião tá acho que vai manter as taxas mais alto mais tempo porque inflação Carlos eu acho que ela não vai dar trégua não tá eu acho que o banco central americano fala muito sobre vamos reduzir a inflação né a a inspeção que ele usa bastante né ao longo do tempo né ao longo do tempo vamos vamos chegar a dois mais dois por cento mas quando tempo falta né então já sabe quanto tempo falta então fica aquela enrolação né a gente reflação tem de só aumentar ao meu ver tá então eu acho que o mercado começando está conta nisso aqui aí deixa o exemplo subindo e vamos ficar de olho na SPX também na SP500 porque qualquer momento caso a gente pode ter aqui eu falei para vocês tá a gente tá numa região de resistência aqui agora tá aqui ó pegar no mensal de novo RSI então é bom ficar preparado aí para poder receber né caso a explicações corrigir você tá preparado para essa absorver aí né essa correção tá bom então trabalha com os tops sempre nos seus três aí porque mercado tá bastante complicado tá bom a etéreo caras vamos falar sobre a etéreo também a dominância aqui primeiro antes de falar etéreo puxar aqui o gráfico da dominância que deu uma quedinha aqui no dia de hoje vou puxar aqui a dominância que deu uma uma queda né as últimas horas aqui né querendo subir aqui agora nesse momento né a dominância querendo subir um pouquinho aqui agora uma região de suporte que eu diria até inclusive mas o etéreo Carlos é basicamente fiz a mesma coisa que Bitcoin tá eu me expus aqui no etéreo também tá fiz uma um longzinho etéreo ali agora estou aqui eu comprando já nessa região tá eu tô comprado de novo etéreo apostando que a gente perde o último fundo tá e para mim até a região que eu tô de olho para poder realizar é a região dos 3.700 dólares aqui tá bom aqui em cima nessa região é onde eu tô de olho para poder realizar o long de eterno desde que eu perca aqui esse último fundo só que como nosso top tá aqui para quase um para um né eu não entrei tão pesado aqui não reentrei tão pesado nessa operação tá bom mas eu aposto que o Bitcoin o etéreo vai buscar os 3.700 dólares por unidade aqui beleza então no mais é isso qualquer update passo vocês aqui tá pessoal então considere isso aí considere participar como membro do canal do YouTube para você poder ter updates mais frequentes aqui também poder ver mais por dentro Bitcoin detalhes aqui porque eu vou mostrando o pessoal aqui como indicadores como High Block mostro zonas importantes aqui também tá como o trade light tudo que eu vou mostrar para vocês para os membros aqui tá porque são conteúdo que fica muito complexo para mim das maioria das pessoas tá se você quiser aprender mais sobre Bitcoin como se move o preço eu explico aí para os membros do YouTube também inclusive aqui tem a parte de conteúdos aqui ó tá então eu vou estar colocando inclusive nesse mês aqui até até metade de abril e eu pretendo finalizar muito conteúdo aqui para voltar para vocês tá então vocês poderem entender cada vez melhor o mercado aí e poder se preparar melhor para esse ciclo tá bom então mais é isso espero que você tenha gostado a gente se vê então na próxima deixe o likezinho que é importante apoiar e até mais tchau tchau e oi 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 thei oi 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 a de